Música Eu jogo pra marco, trouço a parecida do tabuado Aconheci uma morena, quem me deixou amarrado Beijer a unida, pequena por Deus, confesso desconsolada Mudando o jeito de ser, bebendo pras, esquecendo sessenta dias apaixonado Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Sessenta Dias Apaixonado Música do Chitãozinho Chororó Na versão do Chitãozinho Chororó Música bem no tom de Dó maior Eu vou fazer uma versão aqui no acordeão E também vou fazer a versão no teclado Nosso amigo aí que pediu, vou fazer pra ele no teclado Mas vou também fazer ela no acordeão Que é um instrumento legal também pra se mostrar aqui Justamente nessa música que usa muito o acordeão Mas vamos fazer ela no tom do Dó maior Que é o tom do Chitãozinho Chororó Existem várias versões, várias gravações desta música Mas vamos fazer essa versão aqui do Chitãozinho Chororó Em Dó maior, ok? Então vamos à videoaula de hoje Ok, então a videoaula desta música Feito no tom aqui original do Chitãozinho Chororó No tom de Dó maior Então começa a fazê-la bem lentinha aqui, bem tranquila Aí tem uma parte que entra aqui, ó Aqui, ó É um preenchimento que faz, né? Pode fazer aqui também, mas fica melhor aqui Aqui fica na parte Tá? Tá legal Aí seguindo Segunda parte Essa parte é assim Vem no outro Sol aqui Só que ele dá uma passagem aqui Ó, ele pega desde esse Ré O Mi O Fá E o Sol Ele faz isso aqui, ó Ele dá uma passagem junto Ele dá um enfeite bonito assim Né? São Três vezes que ele faz Daí volta Né? Então fica Vou fazer ela agora inteira novamente Tocando ela lentinha aqui, ó Vem tranquilo Vem tranquilo E a mão esquerda aqui Então a gente pega O Dó Aqui, né? E o Sol Aqui Pra ficar assim Sol Começou pelo Dó, né? Sol Volta pro Dó E você tem que ser rápido Pra fazer essa parte rapidinha Aí Sol Sol E volta pro Dó Novamente É bem tranquilo Duas notinhas aqui O Dó E o Sol Ok? Mas eu vou passar a videoaula também Aqui no acordeão Porque no acordeão Porque No acordeão também é legal, né? Quem toca acordeão Pode usar essa videoaula também Pra aprender Ok? Então vamos à videoaula Então aqui começa Na mesma forma, né? Na tecla Sol aqui, né? Vou tocar ela lentinha aqui, ó Pra ver bem certo Como é que toca Sol aqui Essa partezinha aqui Eu vou mostrar Que dá pra fazer no baixo Essa parte fica legal Seguindo Aqui a passagem Belou o estoque aqui Vem do Ré Até o Sol aqui, né? Ó Três vezes, né? E daí volta Ok? Mais uma vez Daquela parte que eu falei no baixo, né? O ritmo é Guarânia, né? O tom de Dó Esse marcadinho aqui, né? É aquela parte então que faz Aí Ó Você tá na Escalinha do Na sequência do Dó, né? Você vai usar esse Aqui, ó Esse baixo aqui Aqui E volta pro Dó Ele dá o mesmo efeito, ó É Fica legal, tá? Mas isso é um detalhe, tá? Você pode fazer na tecla, né? Mas fica melhor Ok? Então esta é a versão No acordeão Mas você vai Poder estudar No teclado E também No acordeão Serve pras duas Utilidades Tem as duas utilidades Ok? Então esta é a videoaula De hoje No acordeão Obrigado.